Gente, o barzinho aberto, olha, lotado Seabright Já está quase que normal por aqui agora, gente, olha Ali é um barzinho também, super legal Esse drink está na moda, olha I have a YouTube channel Welcome to my channel, everybody This is Seabright It's my name Welcome to my channel Follow me Seabright It's a praia pertinho Sobre a gente vai ficar um Põe da água Follow me